Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Essas pessoas na Rússia acharam este filhote de foca tão bonitinho, que parece até um brinquedo. Essas pessoas capturaram esta foca que tinha um plástico em volta de seu pescoço. Quando eles tiraram o plástico, a foca não quis ir embora. Nesse vídeo, esses animais de uma fazenda se juntaram para salvar uma galinha que estava brigando com um falcão. Este filhote de caranguejo bem pequeno entrou no ouvido desta mulher. A NASA divulgou essas incríveis imagens da noite de Marte. Alguém fez esta torta assustadora para o dia das bruxas. E as pessoas que trabalham no Google também precisam comer. O motorista foi flagrado na fila dessa lanchonete. Este cara com certeza está bem feliz por dentro. Por enquanto é isso pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um joinha e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.